Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre multiplicação. Multiplicar é achar o todo, é adicionar parcelas iguais, é uma maneira de simplificar a adição. Veja como fazemos com a adição. Então aqui a gente tem o 5 sendo somado 4 vezes para chegar ao resultado 20, porque 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 20. Então aqui nós temos 4 parcelas do número 5. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, ok? Se você multiplicar o 5 pelo número de parcelas, que é 4, encontramos o mesmo resultado. Vejam aqui, 5 vezes 4 é igual a 20. Na tabuada do 5, a gente percebe que o 5 multiplicado por 4 é igual a 20, ok? Na multiplicação, assim como na adição, na subtração e na divisão, a gente tem alguns termos. Os termos da multiplicação são o multiplicando, que fica em cima, nesse caso aqui é o número 9. Temos o multiplicador, que nesse caso aqui é o número 3 e fica embaixo do multiplicando. E o resultado é o produto. Agora é a sua vez. Vamos aos exercícios de matemática dessa semana. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!